No momento em que o estado, o maior produtor de Conilom do país, enfrenta uma de suas piores crises hídricas, o evento serve para capacitar os produtores para que estejam preparados a enfrentar as adversidades. Para a Confederação Nacional da Agricultura, é importante que o produtor persevere na atividade. A gente está buscando ferramentas que venham trazer um estímulo para esses produtores do Espírito Santo, que eles continuem na atividade. A gente sabe, nós temos dados que vão comprovar que são eficientes tecnicamente, então são eventos que ocorreram que estão fora do controle dele. Então precisamos de ferramentas que venham trazer estímulos para esses produtores e incentivarem eles a permanecer na atividade. Falando especificamente do nosso, do Espírito Santo, ou do Espírito Santo, diante das dificuldades que estamos sofrendo diante da crise hídrica, e essa fala que vamos ter aqui hoje vem nos ajudar e nos qualificar mais para estarmos enfrentando desafios futuros que nós estamos passando na crise hídrica, quando nós estamos falando da produção do café. Custos de produção, a informação no mercado do café, tendências de mercado e a terceira onda do café foram os temas das palestras. Essa terceira onda é uma nova tendência no consumo de café, que tem um foco muito grande na qualidade e na origem dos grãos. Então para o produtor é uma oportunidade, caso ele produza cafés de altíssima qualidade, ele saiba valorizar o seu produto, ele pode explorar esse novo nicho de mercado que paga um preço acima pelo café e que está tendo uma demanda crescente aí no mercado. Especialista no mercado de café, o gerente de agroecologia e produção vegetal da Secretaria de Agricultura do Estado, Marcos Magalhães, comentou a alta no preço do Conilon. Realmente o Espírito Santo sempre foi um case no café Conilon em produção e em qualidade. Momentaneamente vivemos uma crise hídrica sem precedentes no Estado, que tem feito com que os preços realmente busquem limites inimagináveis. Conilon hoje já orbita ao redor dos R$ 500. Aí você pensa, Marcos, pode subir mais? Olha, dependendo do clima, tudo é possível, porque inclusive em Minas Gerais, que vinha tendo um regime de chuvas consistentes, parou de chover, o mercado internacional começou a ficar muito preocupado e as bolsas começam a subir. Ou seja, é possível que a gente tenha um final de ano no que tange a preços ainda muito interessantes. Mas na via inversa, por que o preço sobe? Porque não temos produção. Então essa carência de produção afeta diretamente o comércio, a vida pública e a vida privada. Ou seja, temos que discutir a melhor maneira de se trabalhar no mercado, mas tendo principalmente conhecimento das realidades. Esse evento hoje, feito pelo Sindicato Rural aqui de Linhares, é um momento ímpar, porque dá ao produtor a condição de saber o que está acontecendo e ter a condição de tomar as melhores decisões mercadológicas. Eu acho que o negócio do café para os próximos anos, no que tange a preço, o viés é positivo. E para quem tem café estocado e vive a expectativa de uma alta ainda maior nos próximos dias, Magalhães dá um conselho. Eu acho que o preço é bom, em tese pode subir mais, mas eu acho que uma política de diluição de riscos na conta vendedora, fazendo média de preços de venda no café, é a melhor política sendo adotada para o produtor. Nunca apostar todas as suas fichas num jogo só.